Larissa Oliveira, Natália Almeida Ananá, Gabriele Roncato Agabi e Aline Rodrigues. Três atletas do Flamengo, uma atleta do Minas. Vem pra buscar um tempo importante rumo aos Jogos de Tóquio, coach Alex Pucieldi. Vamos daqui a pouquinho saber se as meninas conseguem um tempo interessante buscando a vaga rumo aos Jogos de Tóquio. Quatro meninas, quatro sonhos, não. É um sonho de toda uma nação. Nós queremos esse revezamento lá, galera. Juntando esse tempo da 7h59,01. Record sul-americano, 7h55,68. Rumo à vaga, galera. Vamos lá, garotada. Rumo à vaga. Prova nos quatro por 200 metros livres entre as mulheres. Na ordem, Larissa, depois Natália, depois Gabi, depois Aline. E pro pessoal que tá assistindo em casa, né, explicar pra eles que elas tão fazendo uma tomada. Foram as quatro melhores tempos da prova de 200 livres. E elas tão tentando aí repescagem pros Jogos Olímpicos. As 12 primeiras já foram classificadas no Mundial. Então tem quatro vagas abertas. E elas vão tentar aí se colocar dentro dessa repescagem com um bom tempo. Hoje o Brasil tá em oitavo nessa repescagem. Tudo pronto pra saída. Na água, Larissa Oliveira. Tempo de reação, 0.61. É a tomada de tempo. Coach Alex Pucieldi, o que é um tempo interessante? Qual é o tempo bom pro time Brasil nessa prova no quatro por 200? Qualquer marca abaixo de oito minutos é muito bom. Qualquer marca abaixo de oito minutos é muito bom. Só que a expectativa que eu tenho, e com sinceridade eu falo, eu acho que dá pra fazer ainda muito melhor que isso. Coach, primeiro na repescagem é Itália, não é? Correto? Correto, correto. 7,59,68. Olha aqui, 27,05 o parcial da Larissa. Comparando com a prova individual dela, ela passou 27,33. Ou seja, ela está a 0,28 mais rápida do que ela foi na prova. Já passa de meia piscina, 75 metros pra Larissa na água. É Larissa Oliveira, a primeira das quatro. No revezamento, 4 por 200 metros, livre e feminino. Na sequência, cai na água Natália Almeida, depois Gabi Roncato. E por último, Aline Rodrigues. Na virada dos 100 metros, 56,60 ao tempo dela, coach. É muito bom. Na prova ela tinha passado mais lento. Ela tinha passado 57,12. São 52 centésimos melhor do que ela fez na prova. E no momento em que a gente observa aqui no parque aquático, comissões técnicas de Flamengo, de Minas, todas juntas torcendo pela atleta do Flamengo, pela Larissa Oliveira, uma das quatro atletas do revezamento. Vem pra marca dos 150 metros, pra bater na casa de 1,26, ou melhor, 1,27,38. 1,27,38 vem pros 50 finais, coach. 1,27,38, ela está 71 centésimos melhor do que ela fez na prova. Acelera Larissa Oliveira, pra entregar a prova. A gente vê aí a comissão técnica do Minas. O Minas é Brasil, o Flamengo é Brasil. Vem Larissa Oliveira e todo mundo junto, empurrando a Larissa, pra fazer uma boa entrega de prova pra Natália Almeida. Vem Naná na sequência, pra entregar a Larissa. Entra na água Naná. 1,59,21 o tempo da Larissa, coach. 1,59,21, ela baixou 0,28 centésimos em relação ao que ela fez na prova. Tinha nadado pra 1,59,49. Na água agora é Natália Almeida, que ontem nadou pra 1,59,78. Entregou bem demais a Larissa, hein, Tiagão? Entregou bem demais, e no revezamento a gente tem a saída em movimento. Então, a gente espera muito que a Natália consiga fazer um tempo ainda mais baixo do que ela fez ontem na prova. 2,26,79, nos primeiros 50 metros da Naná Almeida. Dará a Natália Almeida. Passou forte, hein? Ontem ela tinha passado 27,14, hoje 27,58. Ricardo Prado, prova muito forte, expectativa alta. Sim, e lembrando que ontem ela nadou duas provas, né? O 200 livre foi a segunda prova dela. Ela vem pra completar os 100 primeiros metros dela. Teoricamente tem tudo pra, juntamente com a saída livre aí, nadar abaixo de ontem. 2,56,78 é o tempo na casa dos 100 metros para Naná, os 300 metros para o Brasil. Comparando com o tempo de ontem, ela está mais rápida. Ontem 58,25, primeiros 100 metros, agora 57,57. Você curte ir à parte alta no Parque Aquático Marialenque. Ao infinito e além. O céu é o limite para as atletas brasileiras. Acelerando junto com Natália Almeida. É o revezamento brasileiro no 4 por 200 metros livre. É o Brasil contra o relógio. 3,27,97. Passando os 150 metros, vem para os 50 finais. Natália Almeida no Brasil. E todo mundo junto, hein? Todo mundo indo junto com a Natália. E você em casa também. Brigando contra o relógio. Nesta noite de quinta-feira, curtindo a natação. É a seletiva olímpica brasileira. Vai entregar a prova a Natália Almeida. Na sequência, vem Gabriele Roncato. Valeu demais, Daná. Boa sorte, Gabi. 3,59,44. É o tempo, coach. 2,00, 23, o parcel da Naná. 2,00, 23, o parcel da Naná. Tiago, terceira nadadora na água. Gabriela Roncato está por lá. E a gente continua acreditando. Ela fez um pouquinho acima do que ela fez na prova ontem. Mas a gente continua na briga. É isso. A briga está ali. Esse último 50 dela aí, que foi para 32, que pesou um pouquinho. Mas vamos lá. 4,27,22 na primeira batida dos 50 metros da Gabriele Roncato. Na sequência, tem Aline Rodrigues fechando a prova. Um número interessante para o Brasil. É abaixo dos oito minutos. O Brasil tem que fazer um tempo abaixo dos oito minutos. Se quiser ter uma condição um pouco menos complicada na briga por uma vaga em Tóquio. Acelerando para fechar os 100 metros, Gabi Roncato do Flamengo. Jovem nadadora, 22 anos. Entrega com 4,5,77,6. Ela vem para os 100 metros finais dela. O Brasil ainda tem para entrar na água. Aline Rodrigues, faltando pouco menos de 300 metros para o Brasil. Entregar a prova nos 4 por 200 metros livres. Passou 58,32. Ontem ela tinha passado 58,25. E você acelerando junto com Gabriele Roncato. É o Brasil contra o relógio. Você ligado no Canal Olímpico. Vem para a batida dos últimos 50 metros dela. Gabi Roncato entrega com 5,29,8,1. 50 metros finais para ela para chegar em fim na Aline Rodrigues para disputar os últimos 200 metros. O tempo, oito minutos. Qualquer coisa abaixo disso, segundo o nosso coach Alex Puscieldi, é um tempo interessante. Lembrando, não há índice. Ou seja, o Brasil tem que fazer um bom tempo para depois aguardar as repescagens europeias. O Brasil ainda não tem sua vaga na modalidade e busca a vaga através da repescagem. 6,01,41. O tempo da Gabi entregando agora a Aline Rodrigues na água, coach. Fazendo o cálculo aqui, mas foi na casa do 2,0,19 o parcial da Gabi. Olha, 6,01, gente. A gente tem que torcer aí para o 1,58, que não é impossível para a Aline não, viu, gente. 1,58. Ela já tem na prova individual 1,58. Ontem ela nadou para 1,59 e 14. Então vamos juntos. Rumo ao 1,58 da Aline. O Brasil buscando o tempo abaixo dos oito minutos. Tarefa complicada, mas a Aline vem muito forte, Tiagão. Tarefa complicada, mas a gente tem que acreditar até o final, né? É isso. Igual o coach explicou, ela já tem um tempo aí, uns 59 baixinho. E a esperança é a última aqui. Vamos junto, vamos junto. Passou muito bem, 27,8 de parcial aí, foi rápido. Atentas as meninas que já passaram pela prova, olhando perto. Vem aí para a batida nos 100 metros. Aline Rodrigues, 6,59, 21, coach. Passou 58,60, 58,60. Está no ritmo. E todo mundo junto com a Aline Rodrigues do Brasil, vem para a última batida. Para chegar nos 50 metros finais, as meninas vão junto, do lado de fora da piscina. A Aline Rodrigues acelera, é o Brasil contra o relógio. A Aline Rodrigues vem para a batida, entrando na casa nos 50 metros finais. O tempo dela, o tempo dela, 7,29, 8,7. Menos de 30 segundos para o fim da prova. Aline Rodrigues dos 50 metros finais. E você em casa, braçada, braçada. Brasil contra o relógio, é o 4 por 200 metros livre. Aline Rodrigues acelerando. São os metros finais, os instantes finais de prova. O 8, o 8 no relógio, é o tempo ideal a ser batido. Instantes finais de prova, acelera Aline, acelera Aline. Para bater na casa do 8,0092. 8,0092, é o tempo do revezamento brasileiro. E a partir de agora, é torcer, secar as europeias na repescagem. Grande trabalho coletivo no Brasil, agora é secar, Tiago. Agora não tem o que fazer, é o que a gente estava falando, igual o Bruno nos 50, né? É a mesma coisa. Agora é só acercar para ver o que acontece. Mas, tão de parabéns. A gente acreditava realmente que podia ser um pouco mais baixo o resultado. Mas acho que agora é igual a gente falou, é só torcer e contar que essa vaga venha e chegue. É, o trabalho está feito. Agora, tudo que a gente poderia fazer já fez. Agora é aguardar, torcer e concentrar nas próximas provas amanhã e nos próximos revezamentos também. Coach. Cara, eu primeiro quero dar os parabéns para o Vini. Que narração, viu? Parabéns. Parabéns você. Obrigado, Coach. Tamo junto. Você deu o show. E sabe por quê? Porque esse revezamento é muito importante. Ele tem um contexto importante. Essa reunião que aconteceu hoje é muito importante que as meninas consigam essa vaga. A gente está realmente torcendo para que a coisa aconteça. Foi um revezamento muito bacana, muito legal. 80092, para quem está em casa, é o segundo tempo da repescagem. Na frente do Brasil, hoje, só a Itália, que tem 7,5968. Nós temos o Campeonato Europeu que acontece daqui a duas semanas. É um risco, evidentemente que é um risco. Mas nós estamos em segundo lugar. Em segundo lugar, neste momento, no ranking da repescagem. Temos quatro vagas disponíveis. Vamos para cima. Eu acho que a gente tem chance, sim. Perfeito. Ô, Coach, você sabe dizer quais os países que a gente tem que dar uma secadinha? Quem também vai estar nesse páreo da repescagem? Além, é claro, da Itália, que já tem o tempo melhor que o do Brasil. Vamos lá. Quem está classificado? Vamos esquecer desses, né? Ok. Austrália, Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, Canadá, Hungria, Japão, Polônia, Nova Zelândia. Hong Kong e Coreia do Sul, certo? Quem está na briga? Itália, Grã-Bretanha, África do Sul, Bélgica, Espanha, aí, Singapura, Brasil, Israel. Essa é a nossa disputa, né? Portugal. Aí você vai dizer assim, qual é a chance? Gente, a chance é grande, é enorme, é enorme. Só que hoje nós somos o segundo e é o europeu. A disputa, ela vale somente em competições finas. Então, daqui a duas semanas, mesmo o prazo final vai até o dia 31 de maio, daqui a duas semanas, com o campeonato europeu, a gente sabe se essa vaga está confirmada ou não.